Já se passaram 40 anos desde que os israelitas saíram do Egito e 38 anos desde que mandaram os espias para reconhecer a terra. O povo havia vagado 38 anos e havia voltado para Acades, no deserto de Zim, o mesmo lugar desde onde haviam enviado aos espias. Não estavam mais próximos da terra prometida do que haviam estado fazia 38 anos. Ali morreu Miriam e ali mesmo foi sepultada. Mais de 600 mil pessoas haviam falecido durante os anos perdidos entre os capítulos 19 e 20. O fruto amargo da incredulidade havia sido colhido em silêncio por toda uma geração. As pessoas que se queixaram contra Moisés e Arão pela falta de água eram uma nova geração, mas eles se comportaram exatamente igual aos seus pais. Deus falou a Moisés dizendo que ele deveria falar a rocha e esta daria água. A paciência de Moisés se havia esgotado. Primeiro, ele falou imprudentemente com seus lábios, chamando ao povo de rebelde. Segundo, ele bateu na rocha duas vezes, em lugar de falar a rocha. A rocha era figura de Cristo, golpeado no Calvário. Mas Cristo apenas deveria ser golpeado uma vez. Como resultado do pecado de Moisés e Arão, neste assunto, Deus disse que eles não entrariam na terra prometida. Quando o povo havia viajado de Cades ao monte de Or, próximo da fronteira de Edom, Arão morreu e foi então, tomou seu lugar, Eleazar, o seu filho. Embora Arão morreu por causa da sua transgressão, ele não morreu como malfeitor ou como uma praga ou fogo que caiu do céu. Ele morreu com tranquilidade e com honra. Ele não foi cortado de seu povo, como a expressão que é utilizada na Bíblia, aqueles que morrem pela mão da justiça divina. Não. Ele morreu como alguém que morre nos braços da graça divina. Moisés, cujas mãos haviam vestido a Arão, seu irmão, com as vestes sacerdotais, agora tiram a roupa dele, porque, em reverência ao sacerdócio, não era apropriado que Arão fosse enterrado com essas roupas. Amigos e amigas, a fidelidade e o compromisso com Deus devem ser mantidos sempre. Sabe por quê? Porque atos equivocados, embora praticados poucas vezes, podem trazer consequências e lembranças negativas para sempre. Pela graça de Deus, hoje, vivamos em harmonia com a sua vontade, a vontade de Deus. Eu desejo que você tenha um ótimo dia, bênçãos para você, para o seu trabalho e para a sua família.